Se eu te perguntasse que planta é essa, o que você me responderia? Olha bem as flores, olha como é que é as flores Olha que flor bonita Meia roseada, meia avermelhada Olha as folhas como é que ela é, tá vendo as folhas? Olha pra você ver Que planta você acha que é essa daqui? Você pensou que é o açafrão? A cúrcuma longa não é o açafrão Esse daqui é a cúrcuma zedoária Essa daqui é a zedoária Ela tem as raízes como açafrão, só que as raízes dela são roxas Bem arrocheadas E a utilidade medicinal dela é diferente Ela vai tratar o estômago, o mau hálito que vem de dentro, que não está na boca Ela vai tratar esse mau hálito Tem que ter um certo cuidado ao utilizar ela, não pode exagerar muito nas dosagens Mas é uma planta magnífica Essa daqui é a cúrcuma zedoária A zedoária As raízes dela são bem roxas E é uma planta bem interessante Tá vendo? Olha, preste bastante atenção Na cúrcuma zedoária Agora eu vou apresentar pra vocês A cúrcuma longa O açafrão da terra E vocês vão ver Que são muito parecidas realmente Tá certo? Não se esqueça de inscrever no canal E de deixar o seu joinha, tá certo? E na descrição do vídeo eu vou deixar mais informações Sobre essa planta aqui E a outra que eu vou apresentar ainda E também vou deixar o link de um ebook gratuito Sobre óleos essenciais É só ir lá na descrição do vídeo Depois que acabar o vídeo E fazer o download gratuito Tá certo, pessoal? Vamos lá ver O açafrão da terra agora Esse aqui é o açafrão da terra Ele não tem aquele arrocheado nas folhas E ele ainda tá sem flores Mas a flor dele é mais branca A hora que o açafrão da terra estiver com flor A cúrcuma zedoária também Eu vou fazer um vídeo E mostrar pra vocês a diferença das flores das duas Mas, gente, é difícil de identificar Pra mim, que eu cultivo as duas Eu já consigo olhar e já percebo Por causa que a folha da zedoária Ela é mais arrocheada E esse aqui é o açafrão da terra E quando você arranca ele As raízes são iguais Só que a zedoária tem as raízes mais grandes Mais robustas E ela é roxa, bem roxinha E tem um cheiro de gelol Eu acho o cheiro parecido com gelol E o açafrão da terra é bem amarelinha A cúrcuma longa é bem amarelinha Esse aqui é o cúrcuma longa O açafrão da terra, ó Lá debaixo já tem as suas raizinhas Mas, quando ele crescer Florir Secar suas folhas Aí está na hora de nós fazermos a colheita Esse aqui é o açafrão da terra A cúrcuma longa Eu vou voltar lá pra vocês verem A diferença da zedoária Olha bem a folha do açafrão, ó É totalmente verde Vocês estão percebendo? É verde, verdinha, verdinha Totalmente verde Esse aqui é o açafrão da terra Olha a zedoária aqui pra vocês verem As folhas dela Tem uma parte mais escurinha no meio, ó Tá vendo? E em todas elas, ó Tem um escuro no meio das folhas, ó Mas as folhas são muito, muito parecidas, ó Isso aqui é tudo açafrão Olha pra vocês verem Tá certo, ó A açafrão da zedoária, ela vai servir Mais para os tratamentos Estomacais E a cúrcuma longa Passafrão da terra Tem diversas, diversas finalidades Na descrição do vídeo eu vou deixar mais informações sobre as duas Tá certo, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal Não se esqueça de deixar o seu joinha Tá certo? E de baixar o ebook gratuito Que vai estar na descrição do vídeo Até a próxima, gente Um abraço Tchau